É o dia que a noite começa, né? É a meia-noite, na hora que o ponteiro vira meia-noite em um segundo, o dia tá começando. Ah, som, som, ah, ai, melhorou, som, aí. Menos médio, um pouquinho de menos médio. Ah, som, ah, som, alô, som, ah. Hoje o que acontece é que o Tom Zé tá colhendo os frutos plantados há dez anos atrás, né? Ter todo esse reconhecimento na Europa, porque a gente chega nos lugares e ele já tá no jornal. Eu fiquei impressionado que quando a gente chegou em Roma, bicho, já tinha lá o Tom Zé desse tamanho nas capas de jornais, assim, uma notícia enorme, assim. Ninguém conseguia entender nada do que tava escrito, mas devia ser coisa boa, né? Daqui é demais. É muito, é muito diferente, assim. A reação das pessoas, nós voltamos já pra BIS cinco vezes aqui. É uma loucura isso, porque você volta e o pessoal tá lá aplaudindo, então é muita receptividade, assim. Diz que o show, uma hora e meia, e com o BIS, e se tiver qualquer coisa, no marco, vai estourar duas horas. Sim, mãe. O que eu admiro muito com o Zé quando ele vai pra fora do país, em outros países, é a preocupação que ele tem de escrever alguns textos da língua local, e tentar dialogar com ele. Com o público, entendeu como é que é? Eu acho legal. É, vamos trabalhar um pouquinho com o negócio italiano. Como fala segregar? Segregar? É. Segregar. É. Segregar. Aí a gente vai lá com as paradas, bem escandalosas, com o microfone na mão, vai pro outro lado, mulher, ladona, velho, copo. Por isso que eu falo todas as línguas em cima do palco. Lá em Belfort Roxo, na França, o camarada da TV Cultura ficou admirado como o público participava de meu show. Eu disse a ele, é porque eu não falo língua nenhuma, por isso que eles participam. E porque como eu sou absolutamente analfabeto, a pessoa compreende logo e se torna solidária. E porque a roupa do segrega a mulher também é uma coisa muito comovente, aqueles mendigos todos. Depois eu vou pedir a ele pra me explicar como é que diz. O homem aqui tá vestido de mendigo porque passou muitos séculos maltratando a mulher e tal. Só pra poder as pessoas também saberem o que é. Aqui. Noi, o homo, somos vestidos de medicante porque há muito tempo tratamos mal a mulher, ladona. A pessoa como se estivesse possessa. Isso é que era um cantor quando eu era na infância. Diminua aí o som que eu vou gritar. Amor, amor. E aí eu reparei pessoas sérias como o tio Elísio, que era uma espécie de... Que ouviam e viam isso e não diziam, você tá louco? Que coisa ridícula é essa? Eu aí falei, existe um acordo tácito. A pessoa faz uma coisa completamente fora do normal, mas o outro aceita porque aquele é o estado do cantor. Ora, se eu queria cantor, ser cantor, e não queria continuar esse acordo tácito, eu tive que inventar um novo acordo tácito. E começa a minha saga de jogar um anzol no cognitivo da plateia. Vocês viram que coisa horrorosa as bombas em Londra? Então, digam isso, italianos. Vocês são loucos, vocês italianos são loucos. Vieram pra aqui a céu aberto, com a cabeça descoberta. Busch tá jogando bomba por tudo quanto é canto. Depois diz que são os gringos, que são os oriente médio, os oriente baixo, os oriente de cima. É busch que tá jogando bomba em todo lugar e vocês tão aqui sem a cabeça descoberta. Se eu tivesse um capacete, eu emprestava pra vocês cobrirem a cabeça. Todo mundo devia sair de noite na Netorino e na Roma de capacete. E se eu dissesse que a gente foi de assar, que a venduta, bela bomba sobre Londra. Sopra Londra. Sopra Londra. Sopra Londra. Se você já sabe que diversa bomba, só não explode e soprra Londra. De média, eu penso se a estátua Bush. Giorgio Bush, Giorgio Bush, Giorgio Bush. Bom, aí fica só isso. Giorgio Bush, Giorgio Bush. Como é que você fala Giorgio Bush, que me chica aqui, tá vendo? Giorgio Bush, Giorgio Bush, Giorgio Bush. Só Torino, only Torino. Giorgio Bush, Giorgio Bush. Giorgio Bush, Giorgio Bush. O Tom Zé tem essa coisa do inusitado, do diferente, da surpresa. Tanto no ensaio para o show, como no show. O show do Tom Zé a gente sabe que vai subir no palco agora, que tem um roteiro X, mas que aquilo pode mudar a qualquer momento. A gente tinha dado sinal há muito tempo. Estava a politicar, chip. Lembra só uma coisa para começar, que tem uma certa... Será que depois de Chique Chique podemos cantar na música Pérola Amoré? Então pode ser politicar, gime, chique, amoré velho. Pronto. Agora quais são os possíveis bisos? Bota logo ele aqui em cima. O possível biso é o em, é o suíto. Em outros trabalhos há uma necessidade de se ter tudo muito organizado, muito embaixo do dedo, controlado. Com o Tom Zé isso não existe. Então, a princípio, eu estranhei um pouco. Mas depois, eu me adaptei perfeitamente. E percebi que isso desenvolveu, para mim, um jogo de cintura enorme. Muitas vezes o Tom Zé entrou com o repertório, que a gente começou, ele não tocou nenhuma música, tocou duas. O resto inteiro do show foi música que ele falava, agora eu vou tocar aquela. E vambora, bicho. Alguém falou em Ogodô, fica para biso, querido. Senão, é muito grande aqui para o fim. Qual que vai ser a primeira? É, para Augusta. É, legal, legal. Augusta, graças a Deus, graças a Deus. Entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação, que veio olhar por mim e me deu a mão. Foi, de fato, uma atitude deliberada, individual minha, chamar o Tom Zé para vir para São Paulo, na época do tropicalismo, e convencê-lo a fazer isso. Com essa originalidade pessoal e com esse talento, com umas canções que já eram crônicas, assim, da vida urbana, com uma mirada meio do interior, mas meio da vanguarda. Mas terminei trazendo ele, literalmente, ele veio comigo no avião, né, aqui para o sudeste. Tom Zé já fazia um tipo de canção que não tinha abrigo na época, não tinha uma ficha classificatória, né? Tom Zé, artista que faz canção de tal e tal tipo. Aí veio o tropicalismo falando sobre modernidade, sobre cotidiano, assimilando linguagens. Ele já estava fazendo isso e ficou sob esse guarda-chuva, sob esse ponto de ônibus, sob esse abrigo do tropicalismo um certo tempo. E isso continua muito na linguagem dele. O tropicalismo passou e pegou o Tom Zé no que ele já estava fazendo, né? Por isso ele pode ser chamado de tropicalista. Mas é isso mesmo? Não é? Não sei, isso é coisa para críticos que fazem esse tipo de divisões classificatórias. É coisa para daqui a meio século, por aí. Na verdade, o Tom Zé, ele é um pouco diferente dos tropicalistas. Quer dizer, se você encarar ele, o material dele, assim, como artista, como capacidade criativa, como compositor, ele tem mais bagagem do que o Caetano e o Gil. O Caetano e o Gil são mais pop, são mais populares, são mais ligados à música popular. E de todos os tropicalistas, na verdade, ele é o que tem a formação mais sólida, né? Estudou com o Paul Reuter, estudou com o Ernest Widmer, estudou com o Smetak, estudou com o Lindemberg Cardoso, quer dizer, estudou tudo, orquestração, harmonia. E quando eles vieram para cá, eles vieram como grupo baiano, vieram como uma coisa, assim, fechada, entendeu? Compôs canções conosco, sentou para discutir a questão conceitual da Tropicália, para entender, para compreender essa questão da interferência dos elementos contemporâneos, da cena internacional, do rock and roll, do pop, das grandes contribuições das outras linguagens, como o cinema e o teatro, da questão política. Ele foi um dos que se sentaram à mesa para discutir essas questões. Pela particularidade, pela diferença, pela originalidade, por tudo aquilo, ele teve uma contribuição fundamental para a Tropicália. O Tom Zé ficou aqui, parece que ele se achou em São Paulo, e a linguagem dele tem essa coisa muito urbana, com a cara de São Paulo, não sei o que foi, que de certa forma, ele, eu acho que é o mais nordestino, né, ali da Tropicália, mas se tornou também o mais paulista, ele sempre trabalhou muito de ponta, assim, ele é cheio de arestas, né? Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Segunda parte, terceira parte. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Eu vou pedir a ele pra cantar outra vez, outra volta, porque é um dos melhores versos que eu fiz na minha vida, o melhor poema que me afeito em la vida. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Não, venha cantar mais na frente, venha. Cantar mais pra pessoas verem que eu também faço o verso como se fosse o italiano, como se eu fosse de Torino. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Não, não, não viro bem ainda. Vamos tocar sem nada, só você, vai. Vai, vai, vai. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Eu fui morar na estação da luz Eu aqui vivo como numa cidade do interior. A farmácia, a gente conversa, o vizinho da farmácia tem uma causa de filtros que a gente conversa sobre futebol, não sei o quê. No ponto de táxi, todos os taxistas são meus amigos. Eu sei qual é o carro dele, quando comprou, quando vendeu, o que é que vai fazer, o que é que não vai. Quando sai uma notícia no jornal, eles me chamam. Estamos de volta aqui no DJ de quarto com um super convidado, mas que especial. É uma honra estar podendo falar com ele aqui, Tom Zé. Muito boa noite, Tom. Boa noite, querida. E eu sei que você também é meio jardineiro. Você gosta de mexer com a terra e tal. Como que é isso? Você é jardineiro do seu prédio e tudo? Parafraseando o Borges, que um dia falando do bairro dele na Argentina, diz assim, o barro fundamental da América do Sul, que não tinha calçamento, ele pisava no barro fundamental. Então eu aqui mexo com o barro fundamental do estado de São Paulo. E agora eu fui promovido, porque eu vou passar a ganhar dois salários mínimos, um pouco, como jardineiro. e me deram a parte da frente do prédio que bate mais sol para plantar rosas. Rosa precisa de sol, né? E agora as rosas têm oito horas de sol por dia lá e estão ficando lindas. E eu vou ficar muito mais popular do que fazendo música. Antigamente, eu quando era rapazinho,